O seu zootecnista é essencial para o agro brasileiro, incluindo a criação de ovelhas. É um investimento que o produtor precisa, o produtor que quer crescer, que quer se manter, ele tem que investir em certas profissões, certos profissionais para ter auxílio, para ter uma consultoria? Sim, de uma forma geral, essas profissões que dão suporte à produção animal e agrícola, elas precisam ser mais valorizadas, sabe? Embora o veterinário seja uma profissão que talvez as pessoas conheçam mais, o zootecnista, pelo menos do ponto de vista de quem produz, ele parece ter um olhar não tão focado no indivíduo, no animal específico que está com alguma doença, alguma demanda veterinária, mas ele tem um olhar de cima, sabe? Vamos lá, se o veterinário cuida da ovelha, o zootecnista cuida do rebanho. E além disso, ele cuida também da propriedade, do negócio, da gestão do negócio. Quando ele olha para o rebanho, ele sabe se o rebanho está produzindo o que deveria estar produzindo, se o grau de sanidade está adequado, se a taxa de mortalidade e natalidade está dentro do que a gente observa na literatura. Então, assim, para a bovinocultura crescer e se tornar algo próximo do que a bovinocultura é para o país, a gente precisa dos zootecnistas, porque os zootecnistas, eles são responsáveis pelas anotações zootécnicas, que são os índices do rebanho, são os índices de quais são os melhores animais, quais são os animais que nós queremos manter no rebanho, qual é a genética que a gente quer passar adiante, qual é o reprodutor que vai trazer características que são importantes para a nossa economia aqui dentro da fazenda. Então, essa atividade de produzir o melhor possível com as condições que nós temos é tipicamente uma atividade de zootecnia, e é uma coisa difícil às vezes para o produtor entender e valorizar, porque o zootecnista às vezes transita na parte de agronomia, principalmente na forra de cultura, na produção de capim, de forragens, e às vezes ele também entra em algumas partes que são também áreas típicas da veterinária. Ele anda em várias ciências, ele tem um olhar diferente, ele tem um olhar do todo, é ele que diz, por exemplo, que o veterinário quer salvar aquele animal a qualquer custo, e o zootecnista diz, olha, nós já gastamos muito com esse animal, ele já não tem mais condição de produzir o suficiente para justificar esse tratamento. Então, é uma visão realmente de todo, é uma visão voltada para a funcionalidade da propriedade em função do rebanho e para a seleção do rebanho em função das condições naturais e humanas e de maquinário que a propriedade tem. Às vezes a gente quer aumentar, por exemplo, isso é típico de ovinocultor, né? Nós queremos aumentar a quantidade de partos gemelares, nós queremos que as ovelhas produzam mais gêmeos, mais cordeiros gêmeos. E às vezes o zootecnista fala para a gente que não está no momento, a fazenda ainda não comporta esse tipo de volume, a mão de obra ainda não está treinada o bastante, entendeu? Então, assim, o produtor que anda sem zootecnista, ele anda no escuro, então ele anda mais devagar. Com o zootecnista, ele anda com mais clareza de onde ele quer chegar.